Fala galera, começando mais um vídeo cabuloso do Opala na Veia, olha o dono da caravanturbo aqui ó, esse aqui é o cara E a futura turbo, será? Será? Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo do Opala na Veia Será que vale a pena comprar um kit turbo usado? Se liga só É isso aí galera, a verdade é que esse senhorita aqui ó, colocou um kit turbo na caravan dele Zero no motor ruim Zerado E o kit turbo completo tá, fornecido pelo Machado, Machado Reis Parts É o único que tem completo né Dani? Obrigado mano É o único que tem completo galera, graças a Deus Pô, nós não saímos pra comprar nada Nada Só algo que acabou né É isso que eu ia falar A gente não saiu pra comprar absolutamente nada Tá, veio tudo completasso no kit Completasso mesmo Porque assim galera, quando você vai comprar o kit Tem um monte no Mercado Livre, por exemplo Ou na loja de turbo Tem um monte de ofertas de kit Tem kit de mil reais, tem kit de dois mil reais Tem kit de três mil reais Tem um monte tá E cada um tem algumas particularidades Então por exemplo, a gente olhou turbo pra comprar E tinha turbo que não tinha kit turbo Daniel Que não vinha a turbina Então assim Mas é kit turbo Um kit que era pra ser completo né Que era pra ser um kit Porque kit a gente entende que é completo né Kit é várias coisas Kit era pra ser completo O nome da coisa que se dá o nome ao kit Ela tem que ser o primordial pra mim né Tipo assim, é um kit turbo No mínimo o turbo É um busco É isso aí Não vinha turbina Não vinha Então assim, a gente olhou um kit na internet No Mercado Livre Que não vinha turbina tá Vinha alguns paranauês Menos a turbina A gente olhou kit no Mercado Livre Que não vinha bomba elétrica Não vinha tampinha da bomba de distribuição Não vinha o primeiro cano O primeiro cano é importantíssimo Bomba de combustível A tampinha da bomba né De combustível Deixa eu mostrar mais aqui Tem kit que não vem a bobina de MI Tem kit que não vem um monte de coisa Ah, isso aqui cara O adaptador da cebolinha de óleo E foi mais ou menos isso Que me motivou Primeiro O que me motivou A instalar kit turbo na Geni Gente, quem não conhece a Geni É essa joinha aqui tá É uma caravanhática Que eu tenho Já tem um tempão que eu tenho ela A gente já passou na enchente com ela Tem um card aqui ó A gente passando na enchente com ela Foi animal esse vídeo A gente passou na enchente E ela é meio old school Tem umas rodinhas gaúchas Deixa eu filmar ela do lado de cá Pra galera ver Meio mamonas assassinas Mamonas assassinas Ela tem umas rodinhas gaúchas Ela é old school tá E ela é rebaixadinha Eu adoro, adoro, adoro ela E depois que eu andei na caravan turbo Desse cidadão aqui Me deu uma vontade Me deu uma vontade muito grande De turbo ir na ela Porque realmente É muito legal É muito maneiro É muito, 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 muito bacana mesmo Andar de carro turbo Principalmente o 4 cilindros Eu já andei de 6 cilindros turbo Gente Mas sei lá cara É muita agressividade 6 cilindros turbo Não fica tão gostosinho Como o 4 cilindros Na minha opinião É porque o 6 cilindro Já tem muito cavalo Aí você mete mais cavalo ainda Aí fica um trem Que você não tem na mão Agora o 4 cilindros turbo Você olha pra que trem Você fala Nossa que trem chocho Gente Trem chocho Na hora que você pisa Você fala É tipo isso aí É tipo isso aí Quando a gente manda um dia Com o Igor Todo mundo mordeu o banco Todo mundo O Igor Ele tava dando de boinha Assim do nada Ele deu uma cutucada Jogou no outro banco Foi doido demais É doido mesmo galera O trem é muito massa Pensando nisso A gente olhou na OLX Né senhor Daniel E a gente resolveu Se sacrificar Em favor dos senhores A gente comprou Um kit tubo usado Na OLX Barato Barato não Véi Maus ou menos Nem sei se valeu Muito a pena não Mas Preço que a gente pagou Pagamos 2 mil reais Nesse kit O kit novo Custa 3 mil e pouquinho Completo O full A versão full Custa 3 mil Quebrado Então a gente comprou Esse aqui usado Na OLX Por dois cruzeiros O que é que você tá Identificando aqui Que já não tem Daniel No meu kit Que era completo Da OLX Então a OLX completa Ele não tem As mangueiras de bomba Tem Ele não tem Cadê que é a mangueira Da precisação da minha Ali Ó Não tem Não E outra coisa A qualidade também É bem diferente Da sua né Daniel Isso aqui por exemplo A do Daniel É um Aero Keep É um Aero Keep Aero Keep né Chama essa parada Já né É uma coisa de aço Aero Keep Essa parada de aço Compara pra você ver aí Compara pra você ver aí Olha o do Daniel O Daniel é uma trama de aço É um Aero Keep de aço E esse outro aqui É só uma mangueirinha Isso daí é só A lubrificação né A entrada Na minha aqui Não No kit usado Não veio O nipzinho Que você coloca no cárter Que você solda no cárter Pra refazer retorno de óleo É Não veio esse nip aqui Tá Pra fazer o retorno de óleo Que é a saída da turbina Que mais que não veio Não veio Manômetro Nenhum Então não dá pra gente ver Quanto de pressão que tá dando É botar Até morrer Ah tá Bem legal Aqui é o Westgate dele né Que é a válvula de pressão né Que faz a regulagem dele É um parafusinho encestavado aqui Mas a saída do escape aqui Não vem o primeiro cano Né O primeiro tubo Então eu vou ter que me ferrar Pra inventar o primeiro tubo Por que que é importante isso aqui gente O primeiro tubo é a descarga Que joga pra baixo Ou no paralama né Tem gente que coloca pra sair aqui No paralama Tem gente que joga pra cima Um monte de gente Que faz alguma coisa aqui Mas o interessante é ter esse primeiro tubo Pra eu poder rosquear A sonda lambda É através da sonda lambda Que a gente vai fazer a regulagem Da mistura Tá Por que que eu tive a confiança Número um Que eu andei na caravana do Daniel E ficou show de bola De mais com um negócio espetacular Você tá de parabéns velho O cara que Tipo assim O machado Ele vendeu um kit top Só que aquele negócio Você comprou um kit Você arrumou um kit top Quer dizer Não vendeu né Deu né O cara que deu o kit pra nós Deu o kit top Só que se você pegar um kit top E bota na mão de quem não sabe fazer Você vai jogar seu dinheiro fora Porque o motor com certeza vai quebrar na primeira Agora se você botar num cara top Que nem o Igor Mano O Igor ele fez milagre Cara fez milagre O cara tinha 39 cavalos É um motor que Tipo Pra quebrar A bastão é a torta Mano Ele tinha 39 cavalos Motor vaza óleo Pra tudo quanto é lado É o famoso Motor vaza óleo Pra tudo quanto é lado Onde ele tá Ainda tá marcando território 39 cavalos Motor extremamente cansado E foram Foram pra 110 109 né 109,99 cavalos Vai ser de 10 110 cavalos Se tivesse pisado É um tiquinho Então ele aumentou Daniel 80 cavalos Faz a matemática aí De 39 Pra 109 Vamos colocar aí 30 pra 100 70 Vai dar 70 9,9 Mas aí é 39 70 cavalos Mano Que ganhou Foi a matemática aí Léo Faz o Não 34 mais 17 Ô Chaves Ai que burro Para de fazer matemática 70 cavalos Que o carro ganhou Então Mais do que dobrou A potência Então é um absurdo Um absurdo Ficou muito, muito gostoso E aí O que que acontece O Igor tem galera O Igor montou Um curso Ensinando passo a passo Pra montar E eu gravei o curso Eu assisti o curso Então o Leleca editou o curso Já tá no ar Tá disponível pra todo mundo Inclusive tem uma mentoria No curso tá Tem um grupo de Whatsapp Quem quiser montar E tiver dúvida Vai tá lá no grupo Do Whatsapp do Igor O Igor tá respondendo Todas as perguntas De todo mundo tá Então é muito fácil Montar Vocês não fazem ideia O quanto é fácil Montar isso tá Eu vou fazer um bem simples Pra vocês Eu preciso só tirar o coletor De escapamento Colocar o coletor de escapamento Que a turbina já tá presa nele Colocar essa mangueirinha aqui Colocar essa tampa E puxar o óleo de lá Pronto Acabou Fala a verdade Tá Daniel Acabou É muito galera Fácil Montar Na verdade é muito simples Não é fácil Por que que não é fácil Porque tem alguns truques Alguns macetes Então o posicionamento Da turbina Interfere Onde vai fazer o furo No cárter Interfere A pressão de óleo Interfere Alguns detalhes Do distribuidor Interfere Do acerto Do carburador Interfere É muito detalhezinho Importante Então é muito fácil É muito simples Você pode sim Instalar na garagem Da sua casa A gente vai fazer A instalação Na GN aqui Vocês vão ver O passo a passo Da gente fazendo a instalação É muito fácil É muito simples Instalar Tá bom Então eu decidi Colocar na GN também Porque ficou irado Agora a diferença Desse kit tubo Que eu comprei Usado pro Daniel Tem um monte de coisa No meu O meu não tem Aquela tampinha Que tampa É o meu Vem com alívio de peso O meu Vem com alívio de peso Quando a gente Tira a bomba de gasolina Pra colocar elétrica Fica um buraco Lá Então tem a tampinha Ali que tampa Esse buraco E nesse kit usado Que eu comprei Não tem Tem uma bomba De gasolina Ali O que mais Danielson Linha de combustível Veio Nem sei se eu vou usar Essa linha de combustível Velha Comprou um tecalão novo Pra eu botar aí Não Cortou Tem tudo no alicate Picou o trem Então eu não vou Mexer nisso não Então eu vou instalar Esse Faltando os estojos Da admissão Os estojos com parafuso Vem pra admissão Tá faltando uma par de coisa Galera Mas a minha missão É colocar Por causa da adrenalina Agora uma coisa Que é diferente Do meu kit tubo Usado Pro kit tubo novo Do Daniel É a turbina O Daniel Tá utilizando a turbina 0.50 Eu tô utilizando Uma 42 E a minha Ela é muito pequenininha Olha aqui pra vocês verem O tamanho da minha mão De HR Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui Minha turbina é de HR Aqui ó A minha turbina é muito pequena Olha a diferença da minha mão Minha mão Ela acaba inteira Dentro da minha mão Minha mão abraça ela E a do Daniel É uma 0.50 E olha a diferença Do bagulho Olha essa entrada de ar Só minha boca Do tamanho da sua turbina Não Olha a monstra Que é isso Ela é muito grandona E isso aí O que é que muda O que vai mudar É que a turbina do Daniel Vai encher Acima de 4000 RPM Quase de 5000 RPM Na verdade o dinamômetro Mostrou Quem não assistiu o vídeo Tá o card aqui Tem um card aqui No dinamômetro mostra certinho 4600 RPM Onde ela atinge O pico máximo de potência Na hora que ela acelera mesmo O rotor tá na velocidade máxima Então ela com 4600 RPM Ela tá cheia Essa pequenininha aqui A tendência é que ela fique cheia Em carga máxima Bem antes Então com 2000 RPM Ela já tem que tá cheia Tá É o que a gente tá esperando Que ela esteja cheia Com 2000 RPM O que que isso significa Que a minha atinge O pico de potência Bem mais rápido Do que a do Daniel No entanto O pico de potência do meu É menor Do que a do Daniel O Daniel vai bater lá em cima A minha vai bater aqui embaixo Quem mexe com preparação Quem manja desses paranauê Coloca aqui no comentário A respeito das cagadas Que a gente tá falando Se a gente tá falando Muita cagada Ou pouca cagada Tá Vocês coloquem aqui nos comentários A gente gosta de ler Com educação né Daniel É Porque tem uns jumentos aí Que não tem amor Os caras não tem amor no coração Tem amor no coração Nós estamos entrando numa área É aquele negócio Que eu tava explicando pra todo mundo Gente nós estamos entrando numa área Que nós não mexemos Nosso negócio é mexer com o carro antigo Que é o carro original Nós estamos mexendo com o trem de preparação Preparação É uma parada que a gente não dá E o grande lance gente Que eu queria ver ó Na pista depois de pronto Aqui ó Quem é que vai ganhar isso aí ó Se vai ser eu na caravãzinha Hatch Ou se vai ser o Daniel na caravã de mil reais Ô Daniel Você vai tomar um pau Daniel Você vai tomar um pau Motor de 39 Motor de 39 O seu tem mais Ó esse aqui Ele deve ter mais de 39 Né Porque ele não tá tão sambado Igual que tava esse aqui Esse aqui anda um pouquinho melhor Esse motor aqui deve tá bem melhor Agora Também é usado e velho Mas um pouquinho melhor E outra coisa Que pior Essa turbina é menor Então na hora que jogar no dinamômetro Mesmo lá Ela deve ter menos potência Do que a sua Mas aqui é negócio também E o braço do pai Então onde? E arrancada Não arrancada É isso que nós vamos ver na pista Daniel Se for numa arrancada Você leva Daniel nós vamos ver na pista Daniel Eu perco de qualquer jeito Se for na arrancada Eu perco Se for na pista Eu perco Eu perco de qualquer jeito É nós vamos apostar Chave na chave Veloz Furioso Chave na chave Põe o Santana aí Põe o Santana na roda Vamos apostar essa caravã Com essa aqui É Aí eu aposto no uno do Léo No uno do Léo Eu aposto no uno do Léo Vamos apostar melhor de 3 Ô Fred Mercury Vamos apostar onde? Vamos botar o Chevette na roda? É Joga o Chevette na roda Vamos botar o Chevette na roda? Não Só Mas nem com a turbina Eu vou botar nele Aqui Não Turbina nenhuma no Chevette Campeão de Viagem Essa turbininha aqui Você viu o tamanho do tubino do Daniel? Ô velho O rotor do Daniel é desse tamanho Você viu o tamanho do tubino do Daniel? Não Você viu o tamanhozinho dessa pequenininha aí? Quem você acha que ganha? A do Daniel Só porque a turbina é grandora? Aqui Agora uma pergunta aí Que tamo na dúvida aí 3-step Ajuda a gente a turbina ou não? Ai meu Que ajuda Encher Eu quero que vocês conhecerem até o final do dia E deixe nos comentários Não Só Vou aguardar a animação do Léo Pra ver o que o Léo vai animar Se aí 3-step Ajuda a gente ou não ajuda? O bigode O que você acha que você vai ganhar? Não sei não Porque o chevette é pequeno ganha do homem Ai meu Deus Fica titinão o bigode Ai meu Deus do céu Não é sério Tem que colocar pra andar né Caio Pra ver Campeão de viagem Tem que colocar pra andar pra andar Eu competo com o bigode Eu competo com o bigode Eu vou competir com o bigode Nossa eu competo Senhor Jesus Aqui vamos abrir o capo dela aqui pra galera ver o catilanga que tá aqui Se liga Isso aqui é motor hein Danielson Não dá pra ver nada Aqui a gente vai passar isso aqui no dinamômetro antes hein galera Coloca isso aí Vocês acham que deveria passar antes e depois né Era mais certo né bigode Fazer o ande depois né Se vai fazer é fazer igual a mim então Fazer é fazer direito né E se essa aqui der 32 pone E se der menos 32 pone Eu vou dar a beca do mesmo jeito Ai Daniel Na moral Aqui e se eu turbinasse na gasolina Você duvida Você duvida Você duvida Fica vendo então Conversa E aí E aí E aí E aí E aí